O mistério é restrado em São José dos Pinhais, o empresário é encontrado morto com as mãos amarradas em uma estrada rural. Ele teria sido sequestrado. Os bandidos fizeram uma verdadeira limpa na casa dele. Só que agora a polícia investiga, afinal de contas, o que é que está por trás de mais este crime. Nós estamos falando de um latrocínio, que é aquele roubo-seguido de morte, ou nós estamos falando de um acerto de contas? Ou nós estamos falando de um crime passional? Afinal, o que está por trás de tudo isso? Acompanhe. A vítima é José Ricardo Amaro de Oliveira, de 51 anos. Ele era empresário em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. De acordo com a família da vítima, José Ricardo foi sequestrado em uma rua de São José dos Pinhais, na sexta-feira, por volta de 8 horas da noite. Os homens encapuzados levaram José até a casa onde ele mora com a família. Lá, trancaram a esposa e o filho e levaram o cofre, o carro e o empresário embora. Foram subtraídas joias e valores em dinheiro que estavam no cofre da residência. Na sequência, eles saíram dali no carro da vítima, nesse veículo, e, ao que tudo indica, executaram a vítima no local onde o seu corpo foi encontrado. Sabendo que José Ricardo havia sido sequestrado, a família, então, começou a procurá-lo no último sábado. Vieram para a região rural de São José dos Pinhais, encontraram com a polícia. Então, mostraram uma foto do empresário para os policiais. Depois de 40 minutos, então, receberam a notícia de que o corpo do empresário havia sido encontrado. Nós estamos na rua Nilo Pissaia, bairro Campina do Taquarau, zona rural de São José dos Pinhais. E aqui, ó, foi bem aqui, então, que o corpo do empresário estava. Há uma poça de sangue ainda aqui no local. De acordo com a polícia, José Ricardo estava com as mãos amarradas para trás com cordas e com marcas de tiros. O morador da região teria encontrado o corpo dele na manhã de sábado e comunicou à polícia. Nós estamos ouvindo as testemunhas, já ouvimos os familiares. Estamos trabalhando imagens de câmera de segurança das imediações do local do fato para justamente a gente tentar identificar algum veículo que estava dando apoio e eventuais suspeitos, pessoas que tenham participado desse crime. A principal linha de investigação, alguém que já conhecia a vítima e sabia que ela tinha valores na residência, resolveu assaltar a sua residência e culminou aí, consequentemente, na execução da vítima. Você sabe que é início de investigação. Início de investigação, o delegado também tem que ir com cuidado, os investigadores não falam tudo que sabem. De qualquer maneira, você que nos acompanha, se você tiver algum detalhe que isso possa ajudar a polícia na investigação, já fica aqui o nosso pedido. De qualquer maneira, você tem que ir com cuidado, você tem que ir com cuidado, você tem que ir com cuidado.